Mais renda e menos desigualdade entre os brasileiros. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. O rendimento entre os mais pobres aumentou 91% nos últimos 10 anos. E mais, a presidenta Dilma Rousseff vai para a Turquia. Reuniões do G20 e dos BRICS estão marcadas para este fim de semana. Veja também Mariana. Em entrevista exclusiva, ministro Gilberto Occhi diz que a prioridade é garantir o abastecimento de água. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais renda e menos desigualdade entre os brasileiros. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2014, aponta ainda redução da extrema pobreza. Somos 203 milhões de brasileiros. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2014. O estudo aponta um Brasil menos desigual, com aumento de renda e também crescimento do número de pessoas que trabalham por conta própria. O rendimento médio mensal dos 10% mais pobres subiu 91% em 10 anos, entre 2004 e 2014. Enquanto os 10% mais pobres tiveram um aumento real de 6,2%, os 10% mais ricos tiveram um aumento menor de 2,1%. Outro dado que chamou a atenção foi a queda no número de pessoas em situação de extrema pobreza. Em 2004, essa parcela representava 7,6% da população. Em 2014, caiu para 2,8%. Os três indicadores de redução da desigualdade de renda, eles mostram que a gente continua avançando na redução das desigualdades. É exatamente nesse período, durante todo esse período, a gente tem redução da desigualdade no Brasil, quer dizer, uma redução de desigualdade consistente, sistemática, sustentável, que não só permaneceu durante o governo do presidente Lula, como alcança patamares históricos. Mais de 21% da população trabalha como autônoma, um aumento em relação a 2013. De acordo com a PNAD, o rendimento médio real do trabalho cresceu 0,8%. A pesquisa também registrou aumento de 4,5% no número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, que trabalhavam em 2014, totalizando 3 milhões e 300 mil pessoas. 16,6% delas tinham entre 5 e 13 anos, o que é caracterizado como trabalho infantil. Se considerarmos apenas as crianças com idade entre 5 e 13 anos, o aumento no número dos que trabalham foi de 9,3%. Para o IBGE, entre as explicações, está o aumento do número de pessoas que passaram a trabalhar por conta própria e contaram com a companhia dos menores. A ministra Tereza Campelo explicou que não existe uma mudança na trajetória de queda da quantidade de crianças e jovens que trabalham. Segundo ela, o ano de 2013 registrou uma redução acima da média. Eu acho que 2013 é um dado fora da curva, digamos assim, se a gente olhar a tendência, ele é uma tendência de queda consistente. Os dados de crianças de 5 a 9 anos, eles hoje no Brasil, eles sequer têm mais base estatística para ser avaliado, quer dizer, se já está abaixo de 100 mil, com muita dificuldade de fazer avaliação estatística, pode ser, a amostra é uma amostra muito pequena, você tem para crianças com menos de 13 anos, a gente reduziu a praticamente um terço os dados que a gente tinha no início da década, portanto, uma ação muito forte. O que a gente tem hoje no trabalho infantil? O trabalho infantil concentrado em, principalmente, dois tipos de trabalho, que é muito mais difícil da gente agir em cima das ações de fiscalização. Então, nós conseguimos debelar o trabalho infantil, que era aquelas piores formas mais visíveis, que era o trabalho na carvoaria, que era um trabalho na indústria, que era um trabalho das crianças em empresas com CNPJ. Hoje, nós temos um trabalho aonde? Na agricultura familiar e o trabalho doméstico. Ainda de acordo com a PNAD, o analfabetismo entre os brasileiros com 15 anos ou mais caiu em quase todas as regiões. Passou de 8,5% para 8,3%, foi o menor nível já registrado no país. Já a taxa de escolarização cresceu nas faixas etárias de 4 a 14 anos e ficou estável de 15 a 17 anos. Na pré-escola, a taxa de crianças matriculadas chegou a 82,7%, o maior da história. Durante visita a São José dos Campos, em São Paulo, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, comentou a pesquisa. Ele destacou o aumento da escolaridade entre as mulheres. As mulheres hoje estudam mais, ficam mais tempo na escola. 57% dos participantes do ENEM são mulheres e na pós-graduação também já é assim. E é incrível que você ponha uma pergunta do tipo, por que persiste a violência contra a mulher? Nós somos o quinto país com mais violência e há uma reação conservadora dizendo que isso é uma questão ideológica. Não é ideológica não, é uma ideologia que quer mascarar o machismo, que mata, que espanca, que discrimina, que quer mascarar o racismo, que discrimina, que hostiliza, a homofobia, que agride, que mata. Então nós temos que discutir uma relação de tolerância, de respeito e diversidade. E um dos caminhos para aumentar a renda do brasileiro é a qualificação profissional. Vamos conhecer agora a história do Gilberto com o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Ele triplicou o que ganha no mês. Para quem é leigo no assunto, tantas peças assim são um verdadeiro mistério. Mas Gilberto sabe colocar tudo em ordem e deixar o veículo funcionando direitinho. Durante quase seis anos, o Gilberto trabalhou como auxiliar de mecânico nessa oficina que fica no Jardim Iva, aqui na zona leste da capital paulista. Mas desde criança, o Gilberto, além dos carros, também tinha uma outra paixão, né Gilberto? Ah sim, que verdade. Sempre gostei muito da parte da eletricidade, né? E aí, com o decorrer do tempo, passou os anos e eu fui me aperfeiçoar. Procurei um curso no Pronatec. Fiz o curso durante três meses, foi um curso rápido, né? Mas que me deixou bastante inteirado do assunto eletricidade. Ele estava me contando que aqui na oficina ele ganhava por cada reparo que ele fazia nos carros. E depois, agora, a renda dele triplicou, né Gilberto? Ganhava aqui na oficina por volta de mil reais. Fazendo reparos elétricos ou mesmo instalações elétricas, eu chego a tirar três mil reais por mês. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, registrou o lucro de mais de 3 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2015. O resultado é 62% maior do que o mesmo período do ano passado. Outro dado positivo divulgado pelo banco é o baixo índice de inadimplência de apenas 0,02%, bem abaixo da média do sistema financeiro nacional. O BNDES atua na promoção do desenvolvimento econômico do Brasil, financiando a produção industrial e também as empresas que exportam produtos brasileiros. A implementação de políticas públicas para migrantes tem sido foco de grandes discussões no governo federal. Para dar suporte ao desenvolvimento dessas ações, são necessárias pesquisas como uma apresentada hoje. O estudo aponta os principais obstáculos enfrentados por estrangeiros que escolheram o Brasil para viver. O ganês Abu Mohamed Malouda está no Brasil há dois anos. Ele trabalha como auxiliar de serviços gerais no aeroporto de Brasília. Apesar de dominar o inglês e o francês, o ganês não falava nenhuma palavra em português. Logo que chegou aqui, Abu procurou uma escola de idiomas para romper a barreira da língua. Eu fazia uma aula de português porque o idioma estava muito difícil para mim. Fui lá fazer seis meses de aula. As dificuldades enfrentadas por Abu são parecidas com as de milhares de imigrantes que chegam todos os anos ao país. Uma pesquisa do Ministério da Justiça, realizada em 18 cidades de todas as regiões, apontou as principais dificuldades dos imigrantes que escolheram o Brasil para viver. A pesquisa mostra que o idioma, a documentação e a falta de informações são os principais obstáculos para os imigrantes que chegam ao Brasil. Eles enfrentam ainda mais um agravante, a discriminação no acesso a serviços públicos. Com 74% dos imigrantes demonstrando que se sentiram discriminados quando tentaram acessar os serviços públicos. A gente tem dados de que mais de 60% dos órgãos públicos e quase 87% dos órgãos da sociedade civil entendem que existe uma maior dificuldade para os estrangeiros em termos de acesso a direitos e serviços do que da população nacional. O secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, diz que a pesquisa vai colaborar com as políticas públicas de imigrantes e refugiados. Nós temos vistos especiais humanitários para cidadãos haitianos, nós temos vistos especiais para pessoas afetadas pelo conflito sírio, o que nos garante tanto na área de imigrações como na área de refúgio uma condição, uma postura protagonista. O estudo que hoje é apresentado aqui nos traz elementos para continuar a melhoria da nossa política migratória de refúgio. Entre as principais dificuldades, 21% dos imigrantes elegeram o idioma e 20,63% o trabalho, 18% afirmaram ter sofrido violações de seus direitos e 28% deles consideraram que estas violações ocorreram pelo fato de serem imigrantes. A nossa lei de acolhimento aos refugiados é uma lei tida como modelo no mundo. A ONU, a CNU e diversos órgãos internacionais apontam que a nossa lei é excelente. A lei dos refugiados. O que está em tramitação no Congresso Nacional é uma lei que busca rever o Estatuto do Estrangeiro, que foi uma lei ainda do tempo, do período militar, que é uma lei que tem o foco na segurança nacional. É uma lei que tem como foco levantar barreiras. E a lei, o projeto de lei que está agora em discussão no Congresso Nacional, está sendo discutido em uma comissão especial da Câmara, é uma lei que busca diminuir as barreiras, diminuir as barreiras para acolher as pessoas como seres humanos. A pesquisa completa sobre este estudo com imigrantes está disponível na internet. 43 planos de saúde vão ter as vendas suspensas por não cumprir prazos ou por negar atendimento. Essas empresas ficam impedidas, a partir da próxima quinta-feira, dia 20 de novembro, de receber novos consumidores, até que comprovem a melhoria na prestação do serviço. A medida foi anunciada hoje pela Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS. Para os que já são clientes desses planos, os serviços continuam normais. Até agora, mais de 1.100 planos tiveram as vendas suspensas e mil voltaram ao mercado após comprovar as melhorias no atendimento. A lista completa pode ser acessada na página da ANS na internet. Uma equipe de seis especialistas em epidemias do Ministério da Saúde está em Recife, Pernambuco, para apoiar as autoridades estaduais e para acompanhar a situação dos casos de microcefalia no Estado. O Ministério também orienta as mulheres grávidas para a importância do pré-natal, que pode evitar riscos para as mamães e para os bebês. Em relação às mulheres que hoje estão grávidas, primeiro, que elas realizem o pré-natal, indo a todas as consultas, fazendo todos os exames que são recomendados por seu médico. Não usem qualquer tipo de medicamento que não tenha prescrição, que não tenha recomendação médica. Abstenham-se de usar álcool, cigarro, outras drogas que, eventualmente, podem ser risco para o seu bebê. E evitem contato com pessoas doentes que podem estar com febre, com alguma vermelhidão no corpo, alguma doença que possa ser transmitida. Também há uma preocupação em relação a doenças infecciosas que se protejam de mosquitos que, eventualmente, são transmissores de doenças também. Isso significa deixar janelas e portas de casa fechadas ou com telas de proteção, utilizar roupas com manga comprida, calças compridas, meias para proteger da exposição aos mosquitos e repelentes das áreas que ficarem descobertas. A presidenta Dilma Rousseff viajou nesta tarde para a Turquia. Ela representa o Brasil na décima cúpula do G20, que reúne as nações mais ricas do mundo. Dilma também participa do Encontro dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A décima reunião de cúpula do G20 ocorre neste ano em Antalya, cidade da Turquia que fica às margens do Mediterrâneo. Nos jornais do país, o Encontro é manchete. E nas ruas da cidade, o policiamento está reforçado para receber os líderes mundiais neste fim de semana. O G20 é formado pelos 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia. Representa 90% da economia mundial, 80% do comércio internacional e 66% da população do planeta. Com a crise de 2008 e 2009, o grupo passou a coordenar ações para enfrentar a retração da economia mundial e o aumento do desemprego. Passado o pior momento, o G20 continua a propor políticas para regular o sistema financeiro e acelerar o crescimento econômico. O Brasil é a sétima economia do mundo e participa das reuniões do G20 desde 2008. A retomada da economia mundial com um crescimento econômico forte e inclusivo é um dos principais temas da décima reunião de cúpula do G20 aqui em Antalya, na Turquia. É por isso que os líderes mundiais, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, vão reforçar um conjunto de compromissos firmados na última reunião do G20 que ocorreu no ano passado em Brisbane, na Austrália. São ao todo mil pontos que, se forem colocados em prática, vão acrescentar à economia mundial 2 trilhões de dólares até 2018. Segundo a presidência turca do G20, mais de 30% dos pontos acordados foram colocados em prática neste ano pelos países como investir em infraestrutura. O Brasil, por exemplo, lançou a segunda etapa do programa de investimento em logística, que prevê mais de 194 bilhões de reais para o setor até 2018. A cúpula da Turquia ainda vai discutir outros temas. O combate à sonegação de empresas multinacionais que desviam lucros para pagar menos impostos. A reforma do Fundo Monetário Internacional, o terrorismo e a crise migratória, além da segurança alimentar e o desperdício dos alimentos. O governo brasileiro ainda vai defender que o G20 firme um compromisso para evitar os chamados subsídios agrícolas, que são incentivos econômicos que aumentam a produção, mas distorcem o mercado ao prejudicar a competição entre os países. Nós achamos que o G20 deveria se preocupar com isso, porque se em resposta à queda dos preços esses subsídios forem aumentados, essa queda vai ser ainda maior e isso vai ter um efeito muito ruim para os países mais pobres e para o desenvolvimento rural desses países. A presidenta Dilma Rousseff chega neste sábado aqui na Turquia e antes de participar da décima reunião de cúpula do G20, tem um encontro com o BRICS, bloco formado para o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O andamento do banco do BRICS deve ser um dos assuntos discutidos. A agenda da presidenta Dilma Rousseff prossegue no domingo e na segunda-feira, quando participa das principais discussões do G20 com os outros líderes mundiais. Bom, o tema agora é sustentabilidade. As fontes de energia renováveis estão ganhando espaço no país e hoje foi realizado um leilão exclusivamente para a compra de energia eólica e solar. O repórter Leandro Alarcón explica. O leilão para a compra de energia eólica e solar, realizado hoje em São Paulo, contratou 53 projetos de empresas de nove estados brasileiros. A venda de energia vai movimentar quase 7 bilhões de reais. O valor ofertado ficou 15,35% menor do que o preço inicial definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Essa energia vai ser fornecida durante 20 anos, a partir de novembro de 2018. No caso da energia eólica, foram contratados 46 milhões de megawatts hora de empreendimentos da Bahia, Maranhão e Rio Grande do Norte. Já a energia solar, a geração será de 43 milhões de megawatts hora. Nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Bahia e Tocantins. Esses leilões servem para incrementar a garantia de energia, que pode ser contratada pelas distribuidoras que são responsáveis por levar a eletricidade até as casas, o comércio e a indústria. Estou agora a reportagem de João Mendes. Em novembro, a produção de energia eólica atingiu um novo recorde. No dia 2 de novembro, a geração de energia eólica foi de mais de 4 mil megawatts, energia suficiente para abastecer mais de 18 milhões de residências. O valor supera os 3.900 megawatts produzidos em 9 de agosto. Segundo o Ministério de Minas e Energia, nos últimos 12 meses, as usinas eólicas brasileiras tiveram um aumento de produção de quase 100%. É uma energia renovável e limpa porque nós não queimamos combustível. Nem combustível de origem fóssil, seja carvão ou seja derivados do petróleo. Então não se produz nenhum gás com a queima desse combustível para a produção de energia. É utilizado simplesmente a força dos ventos para produzir energia elétrica. A região nordeste é a principal geradora de energia eólica no país. No primeiro semestre deste ano, o maior produtor foi o Rio Grande do Norte, seguido por Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul. Em 2015, 42 usinas eólicas começaram a operar, totalizando 270 instalações em todo o país. Para incentivar a adoção de fontes renováveis de energia elétrica, o governo federal concede subsídios no custo do sistema de transmissão. Não há grandes dificuldades na implantação de usinas eólicas. A única coisa que se necessita normalmente é se tem um sistema de transmissão que eu possa escoar essa energia. A energia eólica, para se implantar, é necessário que a região disponha de ventos. E eu diria de bons ventos, ventos com regularidade, que permitam transformar essa energia dos ventos em energia elétrica. A Petrobras registrou um lucro líquido de mais de 2 bilhões de reais entre janeiro e setembro deste ano. Segundo o balanço da empresa, divulgado nesta quinta-feira, o lucro operacional foi 149% maior que os nove primeiros meses de 2014. Por meio de nota, a Petrobras afirmou que o resultado reflete maior produção e exportação de petróleo. A empresa também destacou que os campos de pré-sal tiveram no período uma produção média diária de 919 mil barris de petróleo e gás e já respondem por 24% do total produzido pela Petrobras. Publicado hoje, decreto de criação do Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas ao Desastre, ocorrido nas barragens do Fundão e de Santarém, no município de Mariana, estado de Minas Gerais, e suas repercussões na bacia do Rio Doce, atingindo o estado do Espírito Santo. O comitê é coordenado pela Casa Civil. A criação do comitê tem como objetivo acompanhar os processos de socorro, de assistência, reestabelecimento de serviços essenciais afetados, recuperação de ecossistemas e reconstrução das áreas atingidas pelos desastres. Além disso, vai acompanhar as ações que vão ser estabelecidas pela mineradora Samarco, que tem como sócias a Vale e a BHP Billington. Pelas imagens de satélite, é possível ver como foi o acidente ocorrido no dia 5 de novembro. Na primeira imagem, vemos a barragem e depois como ficou o local próximo ao povoado de Bento Rodrigues após o rompimento da barragem e a chegada da lama. Hoje, a Justiça de Mariana determinou o bloqueio de 300 milhões de reais na conta da Samarco Mineração, responsável pelas barragens. O dinheiro deverá ser usado exclusivamente para a reparação de danos causados às vítimas na cidade. O ponto principal agora é garantir o abastecimento de água na região. Nosso objetivo hoje maior e definido pela presidenta Dilma, neste momento, é garantir o abastecimento de água para todas essas cidades. Para isso, a presidenta determinou que a própria Samarco, a Vale do Rio Doce, a BHP, elas envidem o esforço que for necessário para que eles possam ter condições de apoiar tudo aquilo que for pleiteado para garantir esse abastecimento de água. Seja ele através do carro-pipa, está sendo avaliada a possibilidade de vagões de trem, porque ali existe, em toda essa região, uma ferrovia, que era a ferrovia que levava o minério. Então, nós estamos estudando a possibilidade de ter os tanques de ferrovia com água para levar até essa cidade de Governador Valadares, que é a mais crítica, a perfuração de poços, a execução de adutoras de montagem rápida que possa solucionar. E hoje, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o fotógrafo Sebastião Salgado no Palácio da Alvorada. Durante o encontro, conversaram sobre o projeto Olhos d'Água. A meta é revitalizar o Rio Doce e a partir da recuperação de todas as nascentes da bacia hidrográfica, estimadas em cerca de 400 mil. As principais ações do projeto envolvem a restauração ecossistêmica, a produção de mudas de mata atlântica, a extensão ambiental, educação ambiental e também pesquisa científica aplicada. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!